Quem aqui já viu uma imagem de um bolo na internet, a coisa mais linda, aquela coisa maravilhosa e pensou vou fazer igual. Foi lá, comprou as coisas, começou a preparar o bolo e o que aconteceu? Não deu certo, não ficou bonito igual da foto, ou seja, não teve sucesso. Quem aqui já viu alguma boleira da sua cidade, uma confeiteira, boleira, não sei, fazendo sucesso? Nossa, fulano de tal faz um bolo bom, tá ganhando dinheiro, tá vendendo bastante, nossa, aquela loja lá tá vendendo bastante. Ou então, quem de vocês já viu a entrevista com alguma boleira minha de sucesso, falou assim, quer saber? Eu vou fazer isso. E achou que era só pegar a receita na internet, comprar a embalagem e pronto, começar a vender que a mágica ia acontecer. E chegou a conclusão que não é só isso e acabou que não teve sucesso, acabou se frustrando em algum momento. E vocês sabem por que acontece isso, gente? Das pessoas começarem a não darem certo, vocês sabem? Devem saber, né? Mas eu vou falar pra vocês, provavelmente isso acontece porque as pessoas estão cometendo alguns erros nesse processo. Não é só pegar a receita, comprar a embalagem e começar a fazer e vender, né? E hoje eu vou falar sobre três erros que te impedem de se tornar uma boleira 5K. Quem tá começando agora, presta muita atenção. Por quê? Pra você começar com o pé direito, entendeu? Sem cometer esses erros. E você que já vende, preste mais atenção ainda, porque isso pode ser um ponto cego. Ponto cego. Sabe ponto cego? O que que é ponto cego, Fernanda? Gente, eu sempre... Ponto cego pra mim, assim, me vem na hora, na cabeça. Quando a gente tá na esquina de carro, que tem aquela parte na lateral, assim, ó, entre o para-brisa e o retrovisor. Não sei se é porque eu sou baixinha, mas pra mim aquilo ali é um ponto cego terrível, entendeu? Então, várias vezes ali, por não parar nas esquinas, quase que eu atropelei alguém, entendeu? Então, ponto cego é isso aí. São pontos que, às vezes, você não vê, tá certo? São erros que você tá cometendo que você não vê, tá bom? Seguinte, muitas pessoas desistem de empreender com os bolos caseiros por achar que é preciso um dom especial pra ter sucesso. Gente, vocês já ouviram a pessoa falar assim, ah, eu não tenho dom pra isso, não. Então, vocês já ouviram, gente? Isso aí não dá certo comigo. Isso aí eu não tenho dom. E eu, como uma boleira experiente, eu tenho que dizer uma coisa, né? Pra você se tornar uma boleira de sucesso, você não precisa ter um dom especial pra bolos. Isso depende muito mais do seu comportamento, das suas atitudes, né? Da sua direção, das suas técnicas que você vai aplicar e a maneira de você enxergar as coisas, né? Então, não é dom. Eu tenho muitas alunas que começaram realmente do zero. Não tinham formas, forno nem funcionava, não sabia fazer bolo. E hoje são boleiras, não são boleiras nem 5K, são boleiras 10K, 15K. Em tão pouco tempo, tá? Mas, o que essas boleiras de sucesso têm, Fernanda, que eu não tenho? Essa é uma pergunta que muita gente fala, né? Por quê? Porque quando a gente vê uma pessoa tendo sucesso, a gente quer logo o resultado daquela pessoa. A gente se apaixona pelo resultado daquela pessoa e esquece de ver a trajetória que ela passou. E aí vem essa pergunta, poxa, ela tem tanto sucesso, mas por que eu não tenho? O que ela tem que eu não tenho? Ou então pergunta, o que eu preciso fazer pra me tornar uma boleira de sucesso, né? Durante todos esses anos trabalhando como boleira, ensinando as boleiras, eu pude identificar que as boleiras de sucesso têm um padrão comportamental, comportamental comum. E hoje eu vou falar sobre esses comportamentos e você vai pensando friamente, tá? Se você se encaixa, se encaixa neles, tá certo? Se você se encaixar nesses comportamentos, o que é isso, Fernanda? Se encaixar nesses comportamentos? Ah, não, eu sou assim mesmo, ó. Opa, então eu vou ser uma boleira de sucesso. Boleira de sucesso é assim, eu também sou, então é você. Ótimo, então se você se encaixar nesses comportamentos, ótimo. É um sinal de que você é uma candidata a ser a próxima boleira de sucesso do mercado. Você tá no lugar certo, na hora e no lugar certo. Se você não se encaixar nesse perfil, ou seja... Ai, Fernanda, nossa senhora, eu tô fazendo tudo errado. Eu tô fazendo, eu sou uma pessoa totalmente ao contrário das suas boleiras de sucesso. Eu não tenho esse comportamento aqui. Eu quero que você pare, que você respire, que você tenha calma e pense o seguinte, tá tudo bem, tá? Por quê? Porque chegou a hora de você se preparar pra isso, né? Então, ou seja, se você tá vendo aqui qual é o padrão comportamental de uma boleira de sucesso e tá vendo que, de repente, você não está agindo da mesma forma, é tempo de mudar. É aqui que você vai mudar, né? Pra quê? Pra você acertar, tá bom? E eu quero que vocês escrevam aí no caderninho de vocês, no celular, em algum lugar que você tiver aí. Não é dom, é atitude. E aí E aí E aí E aí E aí E aí